Fala, galerinha do Comentário Nerd! Beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu quero falar com vocês sobre duas notícias da Igor Moss. Uma notícia supostamente boa e a outra uma sacanagem que eles estão fazendo. Eu vou começar pela notícia boa. A Igor Moss anunciou que vai lançar aqui no Brasil uma minissérie de seis volumes do Batman, com seis edições do Batman. Basicamente, a primeira edição é Terremoto e as outras cinco edições vão ser relacionadas à Terra de Ninguém. Eles vão lançar a Terra de Ninguém, volume 1, 2, 3, 4 e 5. E o Terremoto. É uma boa notícia porque pra quem curte o personagem, é mais material que tá chegando aí. Porém, a gente vai cair na minha outra notícia que eu já falei pra vocês na questão da Salvat e agora eu vou comentar na questão da Igor Moss. A Igor Moss tava com um preço inicial de R$34,00, R$34,99, se eu não me engano. Depois subiu pra R$39,00 e agora eles fixaram um novo preço de R$44,99. Não é novidade pra ninguém, eu sou totalmente contra isso que eles fazem de começarem uma coleção com valor e irem aumentando gradativamente. E quando você olhar, aumentou quase R$10,00 ou mais de R$10,00, que eu acredito que essa coleção vai continuar aumentando. Eles se utilizam sempre da desculpa do material, do aumento do dólar, que não está acontecendo no atual momento que a gente está. O dólar não tá aumentando, pelo contrário, o dólar baixou. Se eu não me engano, nas últimas duas, três semanas, o dólar baixou R$0,40, algo assim. Ou seja, não é motivo pra aumentar o valor. R$44,99, na minha opinião, não vale a pena. Pra você ver uma coleção que é muito volume, se você somar tudo no final, não vale a pena. Uma galera tinha me perguntado que eu tinha falado que eu ia tentar fazer essa coleção. Eu já parei há muito tempo, eu parei quando eles fizeram o primeiro aumento. Eu acho, tipo, muito desrespeitoso. Eu sou um cara, eu estudo publicidade, estudo marketing. E eu prezo muito pela legalidade com o consumidor. Se você promete um negócio pro consumidor, você tem que cumprir. A Salvat fez isso. A Panini não fez, porque a Panini ainda tem aquele preço tabelado deles. Mas a gente sabe que a Panini mete a mão nas coleções deluxe deles, como o Planeta Rua, que tora o cerco, que eles cobram, sei lá, R$110, R$120, e é caro pra caralho por um material que vale a pena, mas tá muito caro. Sinceramente, a dica que eu dou pra vocês que me seguem, que me acompanham, vou ser sincero com vocês, cara. Importem, vão na Amazon dos Estados Unidos, Ebay, sites afins aí, dá uma, importa, porque tá mais barato trazer o material importado do que o daqui. Inclusive, tem casos engraçados, como, por exemplo, a edição do Watchmen definitiva aqui do Brasil, em capa dura, ela custa R$110, a edição importada custa R$60. Tá valendo mais a pena o importado. Coisa de Brasil. Eu tinha que falar com vocês sobre isso, porque eu acho que todos os canais de quadrinhos tinham que dar um parecer sobre isso, porque isso é errado, isso é uma sacanagem que eles fazem com o consumidor. Eu sei que vai ter gente que vai comentar, ah, mas pô, o Brasil tá em crise, não sei o que, tá, mas a gente não tem culpa. A desculpa que eles dão é a questão do aumento do dólar, e o dólar não tá aumentando. Tudo bem que tem a questão toda do material. Eu até entendo eles aumentarem um pouquinho, assim, uma coleção começar a R$34,00, e nas últimas edições ela tá R$39,00. Agora, uma edição que começou a R$34,99, se eu não me engano, se eu tiver errado, me corrigiu nos comentários. E, sei lá, nem no meio dela, não sei nem que edição tá, ela pular pra R$44,99, é sacanagem sim, é desrespeito sim, é errado sim, e eu realmente não vou mais acompanhar essa edição da EgoMoss, não vou nem mais pegar as edições que estavam me interessando, eu peguei algumas edições que eu queria, que, assim, estavam me interessando, eu tava fazendo igual eu faço na Salvat, que quando saía um volume que me interessava eu pegava, mas eu não tava pegando todos os volumes, e, literalmente, agora eu não vou pegar mais nada da EgoMoss, porque é uma falta de respeito com o consumidor. Então, é, espero que vocês tenham gostado aí desse meu depoimento, porque eu acho errado isso, é foda, porque é desrespeitoso, infelizmente, a gente sabe que a EgoMoss tem uma suposta parceria com a Panini, com a DC, enfim, é desrespeitoso de todos os lados, o consumidor tem todo o direito de se sentir lesado, eu dei uma olhada aqui, já tem uma porrada de reclamações no reclame aqui, eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que ir na página deles, tem que reclamar, tem que negativar eles, porque eles vão ver aqui, tipo assim, isso é o feedback do consumidor, e talvez, eu sei que é difícil, mas talvez eles vejam a cagada que eles estão fazendo, a falta de respeito. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho